If clauses, orações condicionais. As orações condicionais, if clauses, expressam situações hipotéticas, ou seja, situações que podem ou não vir a acontecer a depender da condição proposta. Geralmente são utilizadas para falar sobre planos futuros, situações prováveis ou não de acontecerem, fatos cotidianos e escolhas feitas no passado. Classificação. As orações condicionais possuem quatro formas diferentes de utilização a depender do contexto. Zero condicional. Essa forma é a mais comum para quando o comunicador possui certeza de algo, ou quando algo acontece com bastante frequência. Exemplos. If our mother goes to church on foot, her feet hurts. Se a nossa mãe vai à igreja a pé, seus pés doem. If my boss doesn't see me at my desk, he gets angry. Se meu chefe não me vê na minha mesa, ele fica bravo. If John plays video game until late, he gets sleepy. Se João joga videogame até tarde, ele fica sonolento. Também pode utilizar when, quando, ou unless, a menos que. Exemplos. I feel very good when I sleep. Eu me sinto muito bem quando eu nado. When I eat too much, I feel sick. Quando eu como demais, fica enjoado. Don't call me unless my boss needs me. Não me liga a menos que meu chefe precise de mim. Primeira condicional. Orações com first conditional impõem condições ou conselhos. Enquanto o verbo if clause permanece no presente, a frase principal é elaborada no futuro. Exemplos. If you don't study every day, you won't be able to pass your tests. Se você não estudar todos os dias, você não vai conseguir passar nas provas. If you wake up late, you will miss the bus to school. Se você acordar tarde, você vai perder o ônus para a escola. Se Mark tirar boas notas, ele pode ir à faculdade direito. E aí, tá gostando do vídeo? Então clique em curtir, se inscreva no canal e clique no sininho. Segunda condicional. Geralmente é utilizada para descrever situações que não são possíveis naquele momento. A second conditional é formada por duas sentenças. If clause mais main clause. A if clause contém o verbo no passado. E a main clause inclui modais como would, might, could e should. Exemplos. If I went to Japan, I would buy a new Playstation. Se eu fosse para o Japão, eu compraria um novo Playstation. If he had a million dollars, he could buy a lot of things. Se ele tivesse um milhão de dólares, ele poderia comprar muitas coisas. I would go to medical school if I wasn't afraid of blood. Eu iria, eu poderia ir, para a faculdade de medicina se eu não tivesse medo de sangue. Terceira condicional. Third conditional. A third conditional fala sobre situações hipotéticas, mas com enfoque no passado. Utiliza-se o verbo if clause no passado perfeito, mais o verbo principal no presente perfeito, mais acompanhado de would, could ou might. Essa estrutura dá o sentido de algo que poderia ter sido realizado, mas não foi. Exemplos. If they had moved to Germany, they might have been happy. Se eles tivessem mudado para a Alemanha, eles poderiam ter sido felizes. If you had played more piano, you would have been a great proficient. Se você tivesse tocado mais piano, você teria sido um grande proficiente. Susan would have been a great architect if she had gone to the university. Susan teria sido uma ótima arquiteta se ela tivesse ido para a universidade. Mesmo com alguns exemplos apenas, já dá para perceber que podemos usar as if clauses para falar sobre diversos assuntos em diferentes momentos, não é? Então, saber como usá-las pode nos deixar muito mais seguros na hora de falar inglês, o que é fundamental na fluência da língua. Adquira essa pochila com mais de 300 páginas abordando toda a gramática inglesa e mais exercícios por apenas R$19,90. Link na descrição do vídeo.